Galera, beleza? Tô voltando aí, antes do vídeo que eu vou botar pra vocês verem aí, eu comprei lá na Clima Rio, o compressor do Polo, entendeu? Preço, legalzinho, pô, parcelam, entendeu? Quem me atendeu, foi o Messias, quando vocês dão uma ligada pra ele, passa um zap aí, entendeu? Tira as dúvidas todinho, e o rapaz aí, gente finíssima, da melhor qualidade, entendeu? Lá na Clima Rio, aí ó, endereço aí, Rio de Janeiro, Lobo Júnior, entendeu? 1146, lá na Penha, valeu? Aí agora vocês ficam com um videozinho que eu fiz aí, sobre o equipamento, sobre as peças, né? Compressor, condensador, filtro, tá? Valeu galera, abraço aí, bom dia, boa tarde. Boa noite. Se vocês gostaram do video aí, ó, não esqueça de assinar lá, o sininho de notificações, e apertar o joinha, que gostou do video, entendeu? Se não gostou também, bote sua crítica, tá? Ou sua pergunta. Vem aqui com vocês, hoje com mais um video aí, ó, eu fiz a compra lá na Clima Rio, do meu compressor, compressor Delphi, Delphi. Tem uns que falam, Delphi, tem uns que falam Delphi, entendeu? Comprei lá, esse outro aqui, é o condensador, do ar-condicionado, entendeu? Esse aqui é importado, que eu comprei importado, mais barato, mas só que é a mesma coisa, o profissional que vai fazer a instalação no meu carro, também, falou, não, vou te levar no local certo, pra comprar as coisas certas, e o filtro de cabine, entendeu? Vou fazer, hoje ele vai fazer a substituição, entendeu? No compressor velho, ó lá, lá embaixo lá. O problema é o seguinte, quando você liga o ar, ele fica fazendo uma batida, tipo bater no cabeçote. Aí eu fui, entrei em contato com ele, ele olhou aqui, e me falou, não, cara, tá ficando ruim o seu compressor. Pra você mandar consertar, mexer, recuperar o compressor, você vai gastar uns 500, 600 reais. Eu consegui, lá na Clima Rio, na Penha ali, entendeu? Depois da Altesi um pouquinho, lá na Clima Rio, original, direitinho, da Dell, Dell Fire, né? Comprei lá, a 817 reais. Passei ali em 5 vezes, 5 vezes. Esse condensador, eu comprei com garantia, novo, na caixa, já vou colocar o filtro já, o refil que eles falam. Eu comprei por 260, mais umas válvulazinhas, saiu tudo por 280 reais, entendeu? E o rapaz me cobrou, pra retirada do velho, colocar o novo, tudinho aqui, ele me cobrou 180 reais. Mas se eu tocar o meu conhecido, só a colocação do gás, 150, tá? Daqui a pouco eu venho com um vídeo mostrando continuação, entendeu? Eu vou fazer outro vídeo, fazendo a substituição, valeu? Um abraço aí, hein?